Tudo bom pessoal? Mais uma aula do Clube do Pandeiro. Eu sou o Zé do Pandeiro. E eu sou o Thiago Joaquim. A gente tá aqui pra falar da embolada, samba de embolada. É um ritmo casado junto com o corpo, tá? O samba de embolada é um pouco mais complicado, é um dos últimos gêneros que a gente dá aqui na sequência de gêneros aqui do Clube do Pandeiro. Então, é o momento da gente tá com a mão bem flexível, né? Vai ter sempre esse jogo aqui. A mão vai caminhar pra cima e caminhar pra baixo. É um ritmo composto, parte A e parte B. A parte A, a gente vai fazer um dedão embaixo, dois tapas em cima, tá? Então, vai ficar assim, ó. Tapa que a gente chama também como slap na partitura, né? Em inglês tá escrito como slap. Então, esses dois tapinhas aqui, ó. É só um tapa seco e vou escorar com o punho. Não vai chegar aqui a acentuação com o punho. Então, vai ficar assim, ó. Dedão, frente, punho, tapa, punho, tapa, punho, frente, dedão. Repara que eu caminhei com a mão de cima pra baixo. A parte B dele vai ficar um tapa só em cima e a gente vai usar o artifício da aula anterior, que é a que tava abordando a questão do corpo. A gente vai usar o artifício de dar dedão, frente, dedão, né? Aqui embaixo. Então, vai ser um tapa em cima e dedão, frente, dedão. Dois dedão embaixo, né? Então, vai ficar assim, ó. Unindo a parte A com a parte B, vai ficar desse jeito, ó. A parte A com a B. Dois tapas em cima, um dedão embaixo. Um tapa em cima, dois dedão embaixo, né? Vai ficar assim, ó. De novo. Entendeu? Tem esse dedão, frente, dedão, bem rapidinho no final. Tá ok? Agora, eu vou mostrar aqui com o Tiago como é que a gente faz tocando com dois bandeiros, né? Porque os gêneros que a gente trabalha aqui no Clube do Pandeiro são sempre casadinhos. Se ensinam um gênero que é um gênero de condução e um outro gênero que tem muitos slaps e muitos tapas que vai fazer um complemento a ele. Então, é um gênero casado. Eu vou fazer o corpo e o Tiago vai fazer o samba de embolada. Depois a gente pode trocar um pouquinho, tá ok? Vamos lá. Um, dois, três e... Vamos trocar? Um, dois, três e... Geralmente, quem tá com o pandeiro de couro vai fazer a condução, ou seja, ele faz o couro. E quem tá com o pandeiro de nylon vai fazer a embolada, porque o som é mais estralado, tá? Segue nós no site aí, clubedopandeiro.blogspot.com.br E... Não esquece de dar o seu like. Não esquece de dar o seu like. Muito obrigado a todo mundo. Segue aí para a próxima aula. Valeu. Tchau.